Queridos amigos e amigas, bem-vindo para mais um vídeo de decoração aqui no nosso canal. Já inicio pedindo para você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho das notificações para vocês não perder nada do que eu postar aqui. Também não esqueça de deixar o seu gostei. Então vamos para a decoração do bolo. Pessoal, então eu tô com o bolo aí, é o leonaro 36 por 26, é massa de chocolate que tem aqui no canal, recheio de ouro branco que também já tem aqui no canal. Já preparei a superfície em cima do bolo, já deixei toda lisinha e agora tô passando uma leve camada na lateral para eu vir trabalhar com bico. O bico que eu vou utilizar na lateral é o bico 115, esse bico é da Mago que eu tô usando e a cor que eu tô usando nesse bolo é o salmão. Então em cima do bolo eu deixei assim um salmão mais clarinho e agora eu peguei um pouquinho mais de decorante salmão e dei mais uma escurecidinha no chantilly. Então agora eu tô trabalhando com o bico 115 na lateral do bolo. Esse bolo ele vai ser com os detalhes de crisântimo. Eu adorei essa decoração e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então fique com o vídeo e espero que vocês gostem. E aí 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 Agora pessoal eu peguei o bico ele é o 402 ele tem um formato de um bico de uma boquinha E aí E aí E aí eu ia falar bico de pato bico de pato é o bico folha de fazer as folhinhas esse não é o 402 ele tem Uma formato assim de uma boquinha Então agora com o mesmo tom que eu trabalhei na lateral eu vou trabalhar as bordas dos meu bolo Do meu bolo fazendo esses babados E aí Agora eu peguei o O chantilly eu coloquei mais corante salmão ficou um pouco mais escuro e eu vou trabalhar o meu rodapé Então com o meu bico ele é o número 18 Então aí eu vou fazendo assim tipo um ezinho E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí com o mesmo bico que eu fiz no rodapé, eu vou fazer ali em cima dos babados umas minis roseta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, eu fiz uma base ali no meio e vou subindo as pétalas. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora, pra tirar ele da bailarina, eu coloco o garfo embaixo dele, vou dando uma rodadinha na bailarina, e aí eu consigo tirar ele perfeitamente. Aí, agora eu coloco um pouquinho de chantilly, aonde eu vou encostar a flor pra me servir assim como apoio. Agora, eu peguei o chantilly, e coloquei mais corante salmão, e coloquei um pouquinho do vermelho, pra me dar esse salmão bem escuro. Amém. 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 Agora, eu vou fazer ali umas, uns botãozinhos, então, com o mesmo bico, aí eu vou fazendo diretamente já no bolo, ó. Aí, é com o bico inclinadinho assim, ó, eles ficam um botãozinho bem bonitinho. Agora, pessoal, eu peguei meu bico, ele é o 352, ele tem o formato de um biquinho de pato, eu peguei o corante verde folha, e coloquei no chantilly branco, e eu peguei um pouco desse chantilly, que tá mais escuro aí, esse salmão mais escuro, e eu coloquei juntamente. Então, ficou o chantilly branco, com verde folha, e esse salmão escuro. Aí, eu dei uma misturada, e me deu esse tom de verde, um verde seco. Então, aí, agora, eu tô fazendo as folhinhas. Aí, vou colocando também umas folhinhas nessas rosetinhas que tá aí nas bordas. Agora, eu peguei o meu bico, ele é o número 2, ele é um bico perlé. E aí, então, eu vou puxando os arabescos. Aí, também aproveita e puxa os galhinhos do botãozinho. Aí, eu peguei o chocobol pintado com o pó pérola, e o pó nacarado, e cada rosetinha, eu tô colocando uma pérolazinha. E aí, enfim. E aí está o meu bolo finalizado Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fica com Deus O que vocês tenham gostado